O meu jeito é favela Tomando uísque só de conversa afiada Sobre mil trutas e mil trecas que rolou Eu sou o fruto daqui, represento e nem esqueço a quebrada Humildade em primeiro lugar e mais nada Tenho fama e dinheiro, mas isso não vale de nada Sem respeito a amizade da rapaziada O meu jeito é favela É batucar e pegar Mulher É no chão pra não ser um zé Assim que é, assim que é O meu jeito é favela É batucar e pegar Mulher É no chão pra não ser um zé Assim que é, assim que é Vou ler de nave no pagode da quebrada Só tempo xixu quando a mina me ganhou Pensei no estilo uma beca invocada Até que filipino o fruto avalou Para o parceiro de rosa na parada Uma paz de mina que a gente já pegou Tomando uísque só de conversa afiada Sobre mil trutas e mil trecas que rolou Eu sou um fruto daqui Representa e não esqueça a quebrada Humildade em primeiro lugar e mais nada Tenho fama e dinheiro, mas isso não vale de nada Sem respeito a amizade da rapaziada O meu jeito é favela O meu jeito é favela É batucar e pegar Mulher Pé no chão pra não ser um zé Assim que é, assim que é O meu jeito é favela É batucar e pegar Mulher Pé no chão pra não ser um zé Assim que é, assim que é Humildade em primeiro lugar Grupo agora é hora Assim que é Apareado tamo aí pra somar Tamo junto, é só chegar Assim que é, assim que é O meu jeito é favela Que patucar e samba de resposta É isso aí família É batucar e samba de resposta Assim que é, assim que é Assim que é Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!